Em Assassin's Creed Valhalla, você vai relivar a saga épica da invasão viking na Inglaterra. Você vê o Ivor, um viking da Noruega, que vai levar seu ou sua guerreiros fortes ao Norte, para os islas britânicos. O Ivor é dirigido por um objetivo ambitioso de construir um sétimo nordeste em uma terra hostil. É o bom do nosso plano. É hora de ir embora. O Ivor tem que levar a sua tribo para a Inglaterra, estabelecer um acampamento ali e poder viver com a pressão da galera que não querem os vikings. A oportunidade e riqueza. Assim que você apressar os vikings da Inglaterra, você pode apressar os lugares que você encontrou na luta. Abraça seu sétimo e põe seu som para levar sua equipa de avaliação. O Ivor vai te ajudar em todos os seus vikings, lutando em inimigos, batendo no escudo ali e já revidou, mano. Que louco! A era viking era um tempo de guerreiros. Em Valhalla, você vai encontrar a maior variedade de inimigos em todos os seus vikings. Você luta com uma variedade infinita de inimigos ali. Você viu o brutão que apareceu, mano? Ai, minha perna. Todo tipo de inimigo oferece uma ameaça diferente para você poder coordenar com seus aliados para lutar contra eles. Para enfrentar esses atalhos, você tem que encontrar e explorar os vikings da sua inimiga para ganhar a mão. Você tem que explorar as fraquezas do inimigo. Caraca, que foda! Entrando na casa ali, mano, passando pela porta. Encapacita-os com um novo sistema de atornamento para mantê-los à distância. O Júlio vai armar qualquer duas armas que você deseja para enlhecer uma combinação morta de atalhos. Uma combinação morta de atalhos com armas de duas mãos, inclusive, né? Customize suas armas. Você pode se tornar um guerreiro lendário viking. Todas as combinações de armas estão disponíveis para armar dupla, incluindo duas ameaças. Não todas as situações chamam de violência. Nesta nova terra, um viking tem que encontrar um bom trabalho. Como o Eivor não está bem-vindo na Inglaterra, você pode ter necessidade de desligar seus inimigos, evitando uma inúmeria intenção em torno das cidades. Use o Eivor da corda e a corda para substituir as armas. A gente já tinha visto isso já que ia voltar, mas a gente nunca tinha visto ainda acontecendo, né? Ó, sentado na mesinha ali, se misturando. Aí já levanta, pega o carinha por trás. A exploração... Ó, a exploração é vital para poder manter a gente afiada. O tamanho desse lobo, velho! Caraca, esse jogo está muito insano, bicho. Vários mistérios para a gente poder descobrir. Vocês viram que parece um estilo de runa que é formado pelas pedras ali? Segredos para poder descobrir, para você ganhar mais recursos e tal. Assalto! Deve ser para poder invadir acampamentos, né? Mas se você não puxar mais para a Inglaterra, o inimigo irá voltar. Que louco! Que doido! Eu gosto muito, cara, de jogos tipo... Esse, entre outros, que a gente pode invadir fortes assim, sabe? Bolar estratégias para poder vencer os inimigos e tudo. Olha lá, é... Inspirado pela mitologia nórdica, né? Olha o tamanho desse cara, velho! Personagens inesquecíveis... Tribos... Perdas trágicas? Olha! Caraca, mano! Que isso aí, ó! Tá imitando o Crash and Blow do Mortal? Que isso? Ó, mais Assassin's Creed Valhalla gameplay no post-show, depois do Ubisoft Forward aqui, ó! Caraca, mano! Louco, hein? Louco pra caramba! A 17 de novembro ela dá de lançamento. Foda! Aproveitando aqui, meus amigos, que eles estão mostrando o gameplay mais corrido agora, falando sobre alguns detalhes e tal, que a gente deve trazer em outro vídeo mais especificamente. O que a gente viu de gameplay, pelo menos aquele vídeo de gameplay agora que a gente reagiu, e tudo. Ele tem algumas coisas novas, como a gente pode ver ali, entendeu? Algumas coisas bem interessantes, tem a cultura nórdica muito presente, parece ali. Segredos pra gente poder descobrir, muitos bosses, né? Ou sub-bosses, vamos dizer assim, pra gente poder enfrentar. Que devem ser missões específicas que a gente vai encontrar durante o cenário. Igual a gente faz no Odyssey, cara. A gente tem missões específicas ali que a gente encontra monstros lendários durante o cenário, que a gente vai poder enfrentar e tal. Vai ser muito louco fazer isso. Mas o gameplay, ele realmente parece mesmo, como muitos disseram, com o que a gente viu no Odyssey. Pra mim, isso não é uma coisa assim, ruim. Porque o Odyssey foi um bom jogo, o Origins também foi um bom jogo, entendeu? Eu curti pra caramba as mudanças aí, o sistema de RPG que eles implementaram pra esses jogos, entendeu? Olha só que bonito isso aí, cara, que eles estão mostrando no gráfico. Então, é aquilo que a gente tava até conversando, mano. Como a gente tá numa transição de gerações, eles não iam mudar o motor gráfico agora, porque eles estão fazendo esse jogo tanto pra geração atual, quanto pra nova geração também. Então, o que eles fizeram? Ó, vamos fazer um jogo novo, atualizar mecânicas. A gente viu que tem a mecânica de stun, que eles falaram, né? Que é de atordoamento, entre outras coisas ali, né? Eles aumentaram a brutalidade do game também. Então, eu acho que vai ser um jogo muito bom mesmo em termos de história, e em termos de gameplay. Porque se a pessoa gostou do Odyssey e gostou do Origins também, cara, não tem porque não gostar do Valhalla, ainda mais que eles estão trazendo coisas novas, entendeu? Nesse trailer aqui que tá passando agora no fundo, eles explicaram muitas coisas do que vai ter no jogo, entendeu? A gente deve trazer com mais detalhes aí nos vídeos futuros pra vocês. Mas até o momento, cara, pelo que eu joguei dos anteriores, eu gostei pra caramba do que eles mostraram aqui. Então, só nos resta esperar aí, né, meus amigos? E poder ver um pouco mais do jogo que eles devem mostrar. E se é gráfico de próxima geração, não, Claudio Delis, eles ainda estão usando um motor gráfico mais antigo. Na verdade, não é mais antigo, é um motor gráfico que eles utilizaram no Odyssey e no Origins ali, só que mais polido, mais refinado, uma nova versão e tudo pra poder construir esse game. Ainda não é um motor gráfico somente da próxima geração, porque esse jogo tá sendo feito pra antiga, entende? Então, vamos esperar, meus amigos, pra poder ver o que vai ser isso aí. Eu tô bem empolgado com esse Assassin's Creed Valhalla. E vamos lá, eu sou um fã da franquia Assassin's Creed, cara, então é normal eu ficar mais animado com a parada, entendeu? Bom, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí esse react ao trailer de gameplay do Assassin's Creed Valhalla que aconteceu no Obi Forward aí, e também as minhas primeiras impressões bem rapidamente sobre o que foi mostrado, entendeu? Agora eu passo a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que vocês viram. Vocês curtiram o gameplay que foi apresentado? Vocês acharam bem mais ou menos assim? Vocês perderam um pouco do hype que vocês estavam? O que vocês esperam dessa nova história, entendeu? Comentem aqui embaixo. E se você curtiu este vídeo especificamente, galera, ajudem a gente aí deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho também com todas as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Beleza, meus amigos? Vou ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você dá uma olhada pro pão esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos! Tchau, tchau.